Olá amigos, sejam mais os que não me vindem ao meu canal, vocês não aguentam mais eu com essa camiseta que pra vocês eu só uso essa. Bom, é, vou começar o vídeo aqui rapidinho. Hoje o vlog vai ser um dia de comprinhas, porque a minha avó foi pegar o meu dinheiro do YouTube, né, que eu já recebo do YouTube. É, eu não comento muito sobre essas coisas, gente, tá meio, enfim, porque é perigoso, né, tem gente muito maldosa, enfim. Aí eu tô arrumando aqui minha mochila, porque eu vou levar pra colocar algumas coisas dentro, que eu comprar pra não se acarregar tudo na mão. Eu vou dar uma olhadinha se tem algumas coisas nas lojas de brinquedo, pras bonecas, tipo, fogãozinho e tal, que eu quero, eu disse pra vocês que eu quero comprar no Mercado Livre, peraí, mas, porém, se eu achar nas lojas e for mais barato, é melhor, porque no Mercado Livre tem que pagar frete. Pra uma roupa pra mim passar o Natal, pro Ano Novo, talvez eu compre alguns presentes de Natal já, não sei, vamos ver. Saindo de casa, eles vão me deixar lá, e daí eu vou ficar por lá, andando lá, enfim. Olha, mãe, todo dia que eu tô gravando, ele tá aqui. Bate palminha, bate palminha. Ai, que gostoso de gelo, meu Deus, que Deus. Gente, fiz essa makezinha aqui, ó. Meu Deus, veio tudo. Meu cabelo, olha que bonitinho. Tá enroladinho. Gente, então, a primeira loja que eu vim é essa daqui do barracão. É tudo 10 reais. E tem roupinha de bebê hoje. Fazia tempo que não tinha. Eu vou dar uma olhada aqui. E dependendo das roupinhas, se for bonitinha e do tamanho das bebê, eu vou levar. Tem muita roupinha. Olha, gente, que amor. Muito lindas as roupinhas. Gente, então, agora eu tô aqui na parte de brinquedo. Eu vou pegar algumas comidinhas, umas coisas. Olha que legal. Enfim. Eu peguei algumas maquiagens, aí coisinhas assim. Eu peguei potinho pra minha gata, umas coisinhas, roupinha pras bebês. Eu peguei só uma pra Sofia, porque não tinha pro tamanho da Nina. Aí eu vou ver em outra loja. Eu peguei isso daqui pras trufas. Enfim, gente. Ai, não mostrei nada. Enfim, ó. Então, eu vou terminar aqui. E daí, eu volto. Gente, então, eu saí... Ai, que vergonha. Eu saí agora daquela loja e eu tô indo em outra agora comprar umas coisinhas pro aniversário da Sofia. E lá eu gastei muito, gente, porque de 10 em 10 vai subindo, né? Meu Deus. Gente, eu acho que vocês nem estão me enxergando, mas se tiverem... Oi. Então, eu fui naquela lojinha lá e eu comprei alguma... Eu vou tirar a máscara agora porque não tem ninguém perto, tá? E eu comprei as coisinhas que eu queria. Comprei cola quente, que eu queria muito. E agora eu tô indo em uma loja de roupa pra escolher uma roupa pra mim passar o Natal, o Ano Novo, enfim. Ainda vou ver se eu vou escolher duas peças ou uma só. Não sei. Vem aqui na Alphacans. Vem aqui na Alphacans. Então, eu saí agora da loja e eu tô cheia de sacola. Cheia. Sacola com roupa, sacola com brinquedo, sacola... Gente, e eu não tô conseguindo ligar pra ninguém. Vim me buscar e vou ter que voltar a pé. Gente, cheguei em casa. Agora o Téo vai abrir o presente de Natal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Ele tá cagando. Oi, Liguinho. Olha o nome do Bita. Bom dia. Tudo mundo? Bita. Ai, que amor. Me achute. Meu senhor, ela vai... Ela não sabe abrir uma caixa. Meu Deus. Não sabe. o Bita. Olha o Bita. Olha o Bita aqui. A cara dele tipo, gente, esqueci quem é o Bita. É, o Bita. Um joguinho de argola. Ele não vai saber brincar por enquanto, mas é só porque é do mundo Bita que eu comprei. Me achute. Meu Deus, ela já quebrou. Sacole. Vai derrubar, vai tirar o nome que tá por cima. O Bita. Nossa senhora. Chega. Olha o meu, ó. Bom, gente, eu cheguei em casa e decidi mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Eu tô acabada, gente. O ventilador tá ligado. Enfim, eu sei que eu tô morta, porque eu andei bastante lá. Eu fui te ver. Eu vou falar os nomes, mas só pra contar os lugares. Eu fui na Doalha, eu fui no Barracão dos 10, eu fui na Casa para Todos, na farmácia da minha tia, colocar crédito. Só que eu nem gravei pra vocês, porque nem tinha o que gravar. Eu fui comer um açaí. Já foi cinco lugares. E eu fui também numa loja de roupa. Então, eu fui em seis lojas diferentes. Enfim, gente, pra comprar tudo isso. Agora eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Vamos começar por isso aqui, que vocês devem estar, né, já de olho. Que é a Pia Aquaclean. Aquaclean. Eu ia comprar pelo Mercado Livre. Tava R$90,00. Mas aqui tava, acho que R$80,00. E eu achei melhor, porque não ia ter que esperar, né, gente. Podia retirar hoje mesmo. Enfim. Aí, isso daqui eu ganhei, tá. Não comprei, não. Isso daqui eu ganhei. Da minha tia e da minha avó. Muito lindinha, pra fazer maquiagem. Aí, gente, é... Deixa eu ver. Por loja. Ou por loja. No Mundo dos Presentes... Ah, se eu falava, eu fui no Mundo dos Presentes também. Lá, eu comprei só a pia. Ah, a pia? Não, pera. Meu Deus, eu tô perdida. Calma. Lá eu comprei a pia e essas comidinhas aqui. Gente, ela tem muita comidinha. É... Tava até pensando em levar mais coisa, né, aproveitar hoje, que era meu dia de comprinha. Mas eu acabei não comprando, gente. Peguei esse daqui que eu achei mais interessante, que tem um tomate, massa verde, melancia, banana e... abacaxi. E aqui vem uma tabuinha também e uma faquinha. Achei muito legal. Então, lá foi esses dois aqui que eu comprei. E no total, gente, lá, deu, acho que... R$64,00. Ou menos. Porque isso daqui foi R$21,00. Não sei de falar. Aí, gente, lá no barracão do 10, eu comprei esse potinho aqui pra minha gata de água e de comida. Os dois juntos a R$10,00. Essa colher de pau pra mim fazer as trufas, que pra quem não sabe, às vezes eu tenho encomenda de trufa, eu faço. Aí, na parte de maquiagem, eu peguei, gente. Esse daqui pra sobrancelha, ó. Eu achei legal, eu quero testar, ó. É um... Uma caneta líquida pra sobrancelha. Aí, eu peguei também um delineador. Peguei também esse pincel aqui que ele é de sereia, mas nem foi porque ele é de sereia, só porque eu achei legal pra usar embaixo do olho, sabe? Pra passar as cores, assim, muito bonitinho. E uma esponjinha, gente. Isso daqui é diferente, todo mundo tá falando dela, ela tem, tipo, umas fibrinhas, é muito boa. Aí, é... Esses dois lencinhos aqui junto, que é R$10,00. Vem 100 unidades, né, contando os dois juntos. E um eu vou usar pra tirar maquiagem, o outro eu vou usar pra minhas bonecas, tá? E, gente, pra Sofia, eu tinha prometido no aniversário da Nina que ia dar pra ela de presente uma sereia, né? Só que eu não tinha a dita sereia hoje. Aí, eu tive que pegar uma roupinha pra ela. Mas, eu acho que ela vai gostar. E aí, eu dou de Natal qualquer coisa sereia pra ela, né? Porque se não der, ela vai fazer birra. Aí, também comprei lá um fone de ouvido, gente. Já tirei da caixinha que eu já usei. Ele é meio estranho, eu não sabia que ele era assim, ó. Ele é meio torto, mas ele é assim mesmo, ó. Diz que é pra encaixar melhor no ouvido, mas pra mim foi meio ruim, na verdade. Ô, meu Deus. Esse aqui foi o produtinho que eu menos gostei que eu comprei, sabe? Mas, pelo menos, agora eu tenho um foninho. E lá na Alphacampo, gente, que eu disse que ia comprar uma roupa pro Natal e pro Ano Novo, eu só comprei uma roupa pro Natal, porque eu lembrei que eu já tenho uma roupa pro Ano Novo. Gente, o crédito que eu coloquei chegou agora, daí parou de gravar, enfim. E eu não sou de combinar, tipo, roupa de Natal, por exemplo, vermelho e verde. Eu não ia comprar uma roupa vermelha pra passar o Natal. Eu ia comprar uma roupa que eu achei confortável. Eu ia comprar essa blusinha aqui que é um cropped de Netflix, gente, que é uma coisa que eu amo. E do Mickey, achei muito fofo. Foi R$19,99. Ah, gente, no barracão, eu esqueci de falar, tudo isso daqui que eu comprei, como é R$10,00 cada, foi no total R$110,00 no barracão. E a roupa, né, gente, R$19,00 mais R$23,00 foi R$40,00 e pouquinho. Ó, e esse shortinho, gente, muito lindo. Eu tô apaixonada nesses shorts. Acho que foi uma das... Sei lá, eu amei, eu amei. E foi baratinho, né, gente? Aí eu comprei uma água, gente, na Doale. Foi o outro lugar que eu fiz comprinha, ó. Na Doale. Comprei uma água que eu tava morrendo sede lá no sol. Aí isso daqui... Lá eu fui mais por causa do aniversário da Sofia, gente. Então, ó, eu comprei conchinhas que eu vou fazer as lembrancinhas. Aí... Esses aqui, jubinha, bexiguinha, coisinha de forminha de brigadeiro, pratinho. E é isso, gente. Faltou algumas coisinhas que eu queria comprar ainda, como, por exemplo, um papel pra fazer o bolo da Sofia. Mas amanhã eu vou lá. E é isso, gente. Foi isso que eu comprei, gente. Ah, e na Doale também eu comprei uma pistola de cola quente que foi R$25,00, ó. E dois coisinhas que foi R$2,00. cada, eu acho. Enfim. Ó. E foi isso, gente, as comprinhas. E aí, Se inscreva no canal.